Se Tentaram Perdeu a visão Se Tentaram Mataram os teus sonhos Sufocando O teu coração Se lançaram Você Numa cova E ferido Perdeu A visão Não desista Não pare de crer Os sonhos de Deus Jamais Vão morrer Não desista Não pare de lutar Não pare De adorar Levanta Teus olhos E vê Deus está Restaurando os teus Sonhos E a Tua visão E a Tua visão Recebe a cura Recebe a unção 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 De conquista Unção De multiplicação Recebe a cura Unção 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 De conquista Unção De multiplicação Não desista Não desista Não pare De crer Os sonhos De Deus Jamais Vão morrer Não desista Não pare De lutar Não pare De adorar Levanta Levanta Teus olhos E vê Deus está Restaurando Teus sonhos E a Tua visão E a Tua visão Recebe a cura Recebe a unção 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 De conquista Unção De multiplicação Recebe a cura Recebe a unção 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 De ouça te ar Unção De conquista Unção De multiplicação Unção Ução De ouça te ar Unção De conquista Unção De multiplicação Ução De ouça te ar Unção De conquista Unção De multiplicação Amém